Tudo bem? Eu vou fazer um vídeo rápido para você que está buscando um vídeo curto do projeto Jurubatuba, Vibra Jurubatuba, projeto com dois dormitórios com opção de sacada. A gente tem de 37 a 40 metros quadrados, um projeto pelo Casa Verde Amarela. Então olha esse apartamento, que sugestão que a gente tem para você estar vendo, para você estar deixando seu apartamento. Olha que maravilhoso, os armários aqui, enfim, o nicho. Área para lava e seca, armários para dispensa. Fizeram até um cantinho para o vinho aqui, olha que bacana. E a gente também tem um canto alemão que simplesmente ficou maravilhoso. Um sofá aqui super lindo, de frente para a televisão, com rack aqui e a sacada. Então um ambiente super agradável, um ambiente super funcional, com tudo o que você precisa, lava e seca, enfim, um ambiente fantástico. E também que fica de inspirações também, esse apartamento, para você pegar muita ideia de decoração, o tanque aqui também. Olha o que dá para fazer no apartamento, de 37 metros quadrados, todo posicionado em cada lugar. Esse banheiro também ficou super lindo, olha isso. Ficou maravilhoso. E também aqui a gente tem um ripado, esse armário suspenso. Os armários aqui também, ficou lindo, tá? Olha isso. Esse é o projeto Casa Verde Amarela, de Urubatuba. Próximo aí, estação de Urubatuba. É SP Market, tá? Zona Sul de São Paulo. Entrada facilitada. Primeira parcela do financiamento, para quem não entende do Casa Verde Amarela, você só começa a pagar morando. Então faz sua análise de crédito, para ver quanto vai ficar de entrada e quanto vai ficar as parcelas. Tá bom? Super tranquilo, super fácil. Projeto econômico muito bem localizado e com lazer completo. Ainda tem piscina, churrasqueira, zona de festa, completíssimo, tá? Então se você busca com essas características, plantas com sacada, me chama no WhatsApp, que eu mando para você todo o material, e a gente marca uma visita nesse empreendimento. Tá bom? Ou a gente pode fazer toda a análise gratuitamente no WhatsApp. Então o WhatsApp vai estar aqui na tela ou no comentário fixado. Um abraço para você. Deixa eu filmar aqui para você. Olha isso. Apartamento muito bacana.